Olá gente, gente tá aqui a minha cuscuizeira no fogo, vou fazer um cuscuzinho para fazer uma faixa de cuscuz, né? Tá aqui o nosso cuscuzinho molhadinho, gente, ó. Aí você vê, ó como tá bem soltinho. Você molha lá o cuscuz, não tem segredo, não tem receita para molhar o cuscuz, você molha lá o cuscuzinho, deixa descansando um pouquinho, ok? E coloca na cuscuizeira, né? Aí ó, ele vai ficar aqui uns sete minutinhos, oito minutinhos, aí depois eu mostro eu fazendo uma farofinha com verdura, meus amores. Gente, eu tenho aqui uns pedacinhos de frangos que eu deixei, eu vou dar uma fritada nele, já tá com limãozinho, com salzinho e um alhozinho. Ok? Aí a gente vai fazer, colocar o nosso cuscuzinho aqui depois e jogar as verdurinhas. Aí, meus amores, você pode fazer uma farofa de cuscuz com linguiça, com peixe, com carne, só que aqui a gente come linguiça, mas o Naldinho não come linguiça, né? Ele nunca comeu, né? E aí o almoço vai sair tarde, meus amores, porque às vezes é complicado fazer o almoço, porque o Naldinho fica toda hora me puxando, ele quer que eu mude de canal direto, da televisão, quando ele não gosta. Aí ele fica assim branquinho, meus amores, ó. Deixa eu secar aqui bem a aguazinha, pra depois a gente colocar o azeite de oliva. Nada de óleo, meus amores. Cadê, gente? Gente, eu sou muito esquecida. Agora, aí vamos colocar. Aí você bota. Não bota muito, não. Deixa eu deixar aqui pra gente precisar. Aí você vem e mexe, ó. Mexe ele. Vamos deixar bem douradinho, aí depois eu mostro. Gente, chegou a hora de eu botar agora os temperinhos. Então a gente vai começar com cebola. Vai com cebola. Aí vamos começar com alho, arroz, ó. Cenoura, pode botar tudo, né? Que vai. Estava mastigando, gente. Oi, eu pra mastigar, viu? Eu tenho que provar, gente. Como é que fica isso daqui, gente. Olha aí, ó. A fideira tá em pau. Olha como é que fica essa farofinha, gente. Hoje o ano do cheiro verde não passou. Tava chovendo muito. A gente vai colocar, meus amores, pimentão. O na última, ele come. Ele come o naldinho safarofa, né? Mas como tem muita coisa, ele bota boneco. Aí esse tomate aqui, meus amores, é sem pele. Temos um tomatinho pequenininho. Aí vamos colocar cheiro verde, né? Porque é o que tem aqui, né? Usei aqui no frango. Vou já olhar o franginho do naldinho. Gente, bem colorida, viu? Bem colorida mesmo. Falei. Olha, você mexe. Gente, que farofinha que vai ficar gostosa de cuscuz. Olha isso aqui, gente. É, se não quiser fazer... É, eu já fiz uma vez só com as verduras. Sem botar um tantinho de nada, né? De temperinho como carne. Já fiz com linguiça. Só que aí o naldinho não comeu, né? Com linguiça. Eu amo com linguiça, com sardinha. Gente, a gente vai colocar açafrão. Eu não sei cadê o açafrão. Tá aqui, ó. O cuscuz, ele é amarelinho. Mas pra dar uma cor mais bonita, a gente vai botar açafrão, meus amores. Esse aqui é o legítimo. Feito pelo meu marido. Só que tá em falta as raízes, né? Com essa pandemia, as raizinhas tá em falta. Eu tô economizando bastante. Pronto, gente. Agora eu vou pegar o cuscuz, ó. Tão vendo aqui com a nossa farofinha? Agora eu vou só pegar aqui o cuscuz que tá aqui, gente. Aqui fica uma bagunça, viu? Você não tem noção da bagunça que fica. Que a colher que eu tinha metido o cuscuz. Aí você vem, meus amores. E vai botando aqui o cuscuzinho. Vamos colocar todinho. Eu coloquei uma xícara de cuscuz. Então, quando ele molha, ele enche um pouquinho, né? E uma xícara. E fica bem soltinho, meus amores, ó. Pensa, fica bem soltinho mesmo, ó. E é só mexer. Já pra ficar a barriga roncando já. Só de olhar pra essa farofa. Deixa eu pegar aqui pra não arranhar. Gente, eu vou só pegar ali uma vasilha. Ok? E tirar essa bagunça aqui. Pronto, gente. Apagando, gente. Vamos colocar aqui nossa farofinha aqui. Olha, gente. Que farofa mais linda, gente. Olha a fumaça. Olha aí, gente. Gente, isso daqui. Só com a verdurinha. Não precisa nem... Se tem frango em casa, carne. Precisa não, viu, gente? Olha isso daqui, gente. Olha essa farofa top. Gente, faça que é uma delícia. Eu já coloquei sal no cuscuz. Então, não precisa colocar mais sal. Agora eu vou arrumar aqui só o pratinho do Naldinho. Já dei uma adiantadinha. Ui! Gente, eu sujo demais. A bagunça aqui é feia. Vamos colocar aqui um franguinho, né? Que eu já desliguei. Vou colocar aqui um franguinho pro Naldinho. Aí vamos colocar um purêzinho de batata com beterraba, ó, gente. Purêzinho Naldinho ama purê. Ui, gente, olha o prato do Naldinho, gente. Olha que coisa fofa. Agora vamos colocar aqui a verdurinha. A verdurinha. A farofinha. Tem espaço, gente? Olha... Então, é assim, gente. Então, um almoço desse daqui é nutritivo. Lembrando... E lembrando que o macarrão é macarrão de arroz, ó. Feijãozinho tudo novo. Hoje eu fiz dois tipos de macarrão. Pra mim, pro meu esposo. Porque esse daqui é só pro Naldinho. Ok, meus amores? E faça lá a farofa que dá certo, meus amores. Um beijo. E se inscreva lá no lanchinho do Naldinho se você não for inscrito. E se inscreva no lanchinho do Naldinho.